O Ministério da Fazenda confirmou que após as recentes modificações realizadas pela Câmara dos Deputados na regulamentação da proposta, a alíquota padrão do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, poderá atingir 27,99%. Com esse novo percentual, o Brasil estaria à frente da Hungria, que atualmente possui a maior taxa entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com um IVA de 27%. Segundo uma nota técnica da equipe econômica, o aumento projetado em relação à alíquota inicial, estimado em 26,5%, pode variar entre 1,44 e 1,49 pontos percentuais. Com isso, o IVA brasileiro terá uma variação mínima de 27,94% e máxima de 27,99%, consolidado como a maior taxa de imposto sobre consumo do planeta. Entre os fatores que mais influenciaram essa elevação estão a inclusão das carnes na cesta básica, o que adicionou até 0,56 ponto percentual ao cálculo, além do aumento do benefício tributário destinado ao mercado imobiliário, que representou um acréscimo de até 0,28 ponto. A regulamentação da reforma tributária trouxe também uma ampliação significativa à redução da alíquota de referência para o setor de compra e venda de imóveis, bem como para serviços de construção, passou de 20% para 40%. A implementação do novo sistema de impostos no Brasil resultará na criação do IVA, que unificará diversos tributos, como o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Após a arrecadação, o imposto será dividido em duas partes, formando o chamado IVA dual. Uma parte será destinada ao CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que irá para a União, enquanto a outra será alocada ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que beneficiará estados e municípios. Este é um tema que continuará a ser monitorado de perto, e traremos atualizações à medida que novas informações surgirem. É essencial acompanhar de perto as discussões sobre os impactos dessa reforma no mercado imobiliário e no cotidiano das empresas e consumidores. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficarem por dentro de todas as novidades.